Momento verdadeiro, aqui você fica bem informado. Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovaram nesta terça-feira a criação de um auxílio emergencial de até R$ 300,00 no Estado, com validade até o final do ano. O alvo do programa são as famílias abaixo da linha da pobreza, com renda mensal de até R$ 178,00 por pessoa, pessoas que perderam o emprego durante a pandemia e os trabalhadores autônomos. A proposta foi apresentada pelo presidente da Alergia, o deputado André Ceciliano, e tem o apoio do governador em exercício, Cláudio Castro, para ser implementada. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos deputados. O projeto, que segue para a sanção do governador, prevê o pagamento de R$ 200,00 por beneficiário que se enquadrar nas regras, com um adicional de R$ 50,00 por filho menor de idade até o limite de dois filhos. O benefício não poderá ser acumulado com o Bolsa Família, nem com um novo auxílio emergencial federal. Caso o auxílio estadual seja instituído antes de uma nova ajuda do governo federal, o beneficiário terá o pagamento suspenso enquanto recebe as parcelas federais. As informações são do Jornal Extra. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e ative o sino. Deixe seu like para ajudar o canal. Aqui você fica bem informado. Até breve com novos podcasts.